Nos próximos capítulos da novela, vai na fé, Rafa toma choque quando o pai diz Filho, eu nunca vi a sua namorada, parece que ela nem existe, parece que você tá mentindo, sabe? Rafa diz, é porque pai, você não se interessa, e o que o senhor toca, fede, então eu prefiro o senhor não ver a minha namorada Tel diz, você tá com medo de eu me interessar pela menina e meter? Rafa diz, deixa de ser ridículo pai, tá vendo? É por isso, eu não quero que o senhor conheça a Kátia, pai Kátia e Jennifer dá uma surra em Tel, e ele fica mole no chão Kátia diz, é Jennifer, como eu te contei, o Tel, ele é o monstro, ele gosta de abusar de mulher Esse gato sênior não tem nada de gato, ele é um monstro Jennifer diz, hum, eu já imaginava que esse tipinho era desse jeito, Kátia, mas eu não imaginava tanto As duas sobem em cima do rapaz, joga ele no chão e bate até sangrar Tel faz Clara apontar o revolve para Rafa, mas ela faz algo surpreendente Rafael está em casa, quando de repente, louco, Tel chega em casa com Clara Depois de descobrir o caso dela com Helena Rafael diz, pai você tá louco, o que você tá fazendo com a mãe? Para de segurar ela assim O rapaz pega a arma e diz, Clara Pega essa arma, aponta pra ele, atira nele, senão eu vou matar a Helena, a sua amante Vai Clara, faça o que eu tô mandando Rafael começa a passar mal e diz Para, pai eu tô Clara surpreende e dá um tiro em Tel, dizendo que nunca ia fazer isso com o filho Sol vai sair da igreja Sol vai se despedir da igreja de uma vez por todas A mulher vai resolver deixar a sua religião para seguir outro caminho Ela vai virar cantora e com isso não vai ter tempo mais de ir pra igreja Marlene ficará furiosa com Sol Marlene diz o que a filha fez é pecado Mas Sol diz que ela vai na fé E vai virar uma cantora Marlene não gosta do que a filha fez E diz que ela está se desaproximando de Deus Sol diz que quem tem Deus no coração nunca está só Marlene chora decepcionada com a filha Só a consola a mãe E diz que todo mundo tem o seu caminho E que o caminho dela não é na igreja Já que agora ela quer se aproximar mais da vida Ela quer conquistar as coisas E promete que sempre vai visitar E nunca vai fazer nada de errado Marlene Marlene Resolve Entender a filha E diz pra ela ir na fé Lumia sequestra Sol E leva ela para um cativeiro Lá ela faz várias perversidades com a mulher E diz que vai matá-la Para ela não ficar com bem Sol chora desesperada E pede para Lumia parar Mas Lumia está nervosa Lumia pega A gasolina e começa a jogar no cativeiro Ela diz Se eu não ficar com bem Você também não fica Sol Você não fica A mulher acende o fósforo e diz Eu e você vai morrer E o Ben não vai morrer Ficar com ninguém Porque as duas mulheres E ele Põe pra cama Vai morrer juntas Sol Eu E você Sol pede pelo amor de Deus Para a mulher não fazer isso Mas Lumia está nervosa Ela está completamente fora de si Ela não tem nem noção de quem ela é Isso deverá acontecer nos últimos capítulos da novela Ou até mesmo no último Quando Lumia Quando Lumia está completamente louca Ela diz para Sol Você não vai ficar com o Ben Assim como eu também não Sol pergunta O que você está pensando em fazer? A mulher diz Sol Eu Eu te odeio Sol fala Eu também não gosto de você, tá? Lumia dá um tapa na cara de Sol e diz Cala a boca Cala a boca Cala a boca que eu não te perguntei nada A única que me pergunta aqui Sou eu A única que me pergunta aqui Sou eu Apenas a noção sozinha Desculpa Do que te chamar de Solange Solange Que nome Sol chora muito e diz Me solta Vamos conversar Lumia Você está precisando de um psicólogo Abra minha bolsa Agora Lumia nesse momento Dá outro tapa em Sol e diz Quem manda sou eu Você está perdendo a noção do perigo Sol Ela fica curiosa para saber o que tem na bolsa de Sol E abre E Sol diz Você está vendo um livro aí? Lumia pega a bíblia e diz Aqui só tem um livro Que palhaçada é essa? Sol diz É isso mesmo É a bíblia Mas Eu sei que Se eu falasse que era a bíblia Você não ia pegar Então eu menti Mesmo sabendo que Isso é errado para uma crente E que eu posso ir para o inferno Ai Lumia Abre a bíblia Lumia abre a bíblia E fica Surpreendida Com um versículo Que cai E diz Eu posso fechar já? Sol diz Lê Lê o que está escrito Lumia fecha e diz Não só Eu não sou crente Eu acredito em Deus Mas eu não sou crente E nunca você Posso botar de novo dentro da sua bolsa? Não sei porque eu estou fazendo pergunta Claro que eu posso E podia jogar na sua cara essa bríblia Mas Não A mulher guarda E fica Furiosa Com o sol Ela diz Eu tive um filho O filho O filho O filho O filho Eu E me arrangements Eu não sou cem mestre Eター E início E aí